Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você ativar a opção de notificações de publicação Somente de uma única pessoa lá dentro do Instagram Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vendo o Instagram aqui no meu dispositivo E logo após você ter entrado dentro do Instagram, você já seleciona aquela pessoa Então procura pelo nome daquela pessoa e entra diretamente no perfil dela E logo em seguida, aqui em cima do lado direito superior, terá tipo um sininho Você aperta em cima deste sino e vai ter aqui a opção de notificações Então na primeira opção já vai ter publicações Você aperta aqui do lado para estar ativando E quando ficar azul, é porque já foi ativada essa opção dentro das configurações do Instagram Para você receber uma notificação Todas as vezes que essa pessoa publicar uma foto Então como vocês viram, é uma configuração muito simples de estar fazendo Sem dificuldade alguma E no mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal E até a próxima família JTECFONE E aí Vamos lá.